Cessar 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 Dancerino 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 Carpinteiro 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 Alcance 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 Desastre 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 Dinheiro 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 Ganho 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 Nosso Doce 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 A freguete, a freguete, quarto, 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 quarto. Cessar, cessar. Dancerino, dancerino. Carpinteiro, carpinteiro. Alcance, alcance. Desastre. Desastre. Dinheiro. Dinheiro. Instrutivo. Instrutivo. Ganho. Ganho. A freguete. A freguete. Quarto. Quarto. Documento. 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 Diminuir. 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 Alta. 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 Formiga. Formiga. Túnel. 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 Fevereiro. 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 Arquiteto. 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 Ónibus Escolar. Ónibus Escolar. Ónibus escolar Ónibus escolar Prata 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 Desprezo 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 Documento Documento Diminuir Diminuir Alta Formiga 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 Túnel Túnel Fevereiro Fevereiro Arquiteto Arquiteto Ónibus escolar Ónibus escolar Prata 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 Desprezo 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 Nice Estaport Tá geno Ornibus escolar Ataque Mês 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Cebola 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 Círculo 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 Vésibol 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 Preto 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 Plantar 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 Consciência 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 Cenário Cenário Ataque 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 Mês Mês Lidar com Lidar com Cebola Cebola Círculo 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 Plantar Plantar Consciência 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 Bode 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 PINISTA 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 DÉCADA 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 Culcar 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 Interesse 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 Língua 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 Difícil 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 Cão 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 Quinta-feira 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 Eterno 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 Bode Bode Pinista Pinista Década Década Culcar Culcar Interesse Interesse Língua Língua Difícil Difícil Cão Cão Quinta-feira Quinta-feira Eterno Eterno Frio 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 Camada 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 Fotógrafo 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 alma inferno 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 curão 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 tomate 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 chaminé 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 acontecer 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 músculo 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 frio frio camada 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 fotógrafo 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 alma alma inferno 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 curão 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 tomate 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 chaminé 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 acontecer 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 músculo músculo demitir-se 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 jovem 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 média 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 métier problema problema tamo problema problema Plug-lame Amizade 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 Centro 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 Garçonete 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 Bem-estar 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 Casamento 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 Polar corda Polar corda Polar corda Polar corda Demitir-se Demitir-se Jovem Jovem Comédia Comédia Média Problema 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 Amizade Amizade Centro Centro Garçonete Garçonete Bem-estar Bem-estar Casamento Polar corda Polar corda Lagarto 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 Cura 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 Transbordar 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 Arte 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 Chão 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 Alimentação 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 Semana 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 A principal A principal A principal A principal Suave 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Lagarto Lagarto Cura Cura Transbordar 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 Arte 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 Chão Chão Alimentação 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 Semana Semana A principal 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 Carro 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 Longe 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 Mosca 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 Cometa 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 Sanduíche 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 LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO JANEIRO 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 controvérsia 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 segundo 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 corredor 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 carro 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 longe longe mosca 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 livro didático janeiro 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 lune corredor corredor ao longo ao longo Ao longo Ao longo Promessa 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 Borboleta 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 Pescoço 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 surpreso 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 conflito 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 golpe 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 nariz 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 conto uma mentira conto uma mentira conto uma mentira conto uma mentira amarelo 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 ao longo ao longo promessa promessa borboleta 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 pescoço 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 conflito 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 amarelo todo 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 científico 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 selecionar 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 Mente Mente Faca 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 Poluição 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 Milagre 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 Secretário 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Todo Todo Científico Científico Selecionar Selecionar Leão Leão Mente Mente Faca 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 Poluição 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 Milagre 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 Secretário 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Grato 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 ESPIRAL 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 PRESA 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 PISCADELA 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 DIABO 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 CAFÉ 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 ASNUM 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 COLAR 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 ANIMAL 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 TRIÂNGULO 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 Grato Grato Espiral Espiral Presa Presa Piscadella Piscadella Diabo Diabo Café Café Asno Asno Colar Colar Animal Animal Triângulo Triângulo Casa 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 Elementar 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 Padronizar 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 Lago. 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 Concha. 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 Elvo. 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 Contrastes. 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 Contrastes Entrada 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 Vizinhança 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 Casa Casa Elementar Elementar Padronizar Padronizar Ginásio Ginásio Lago Lago Concha Concha Alvo Alvo Contrastes 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 Entrada Entrada Vizinhança Vizinhança Cibonete 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 Esfera 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 Elefante 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 ser bom para ser bom para ser bom para ser bom para tio 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 ovelha 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 fadiga 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 restringir 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 preocupado 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 mistério 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 sebonete 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 esfera 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 elefante 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 ser bom para ser bom para tio 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 ovelha 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 sobrancelha 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 advogado 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 Unânime 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 Despertar 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 Órgão 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 Balão 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 Morciaria 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 Girson 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 Banho 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Sobrancelha Sobrancelha Advogado Advogado Unânime Unânime Despertar Órgão Órgão Balão Balão Morciaria Morciaria Guirçom Guirçom Banho 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 Cussar Arranhal Cussar Arranhal Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Umidade 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 Surpresa 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 Alface 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 Função 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 Banulho Banulho Grau 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 Poder 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 Agonia Trimestre 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 Quadro Negro Quadro negro Umidade Umidade Surpresa Surpresa Alface Alface Função Função Banulho Banulho Grau Grau Poder Poder Agonia Agonia Trimestre Trimestre Reverência 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 Agosto 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 Noite 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 Cedo 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 Pedeiro 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 Longum Nação Coração 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 Gerir 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 Escrever 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 Agosto Noite Noite Cedo Cedo Padeiro Padeiro Longum Longum Nação 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 Coração 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 Vitória 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 Provista 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 Sonho 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 Tênis 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 Antepassado 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 Pessoa 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 Vermelho Sexta-feira 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 Simpatia 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 Esvaziar 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 Vitória Vitória Revista Revista Sonho Sonho Tênis Tênis Antepassado Antepassado Pessoa Vermelho 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 Sexta-feira Sexta-feira Simpatia 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 Esvaziar 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 Cartão-Pestal 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 Banheiro 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 Fazenda 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 Perdoar 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 BACICOLETA BARCO 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 MÃE 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 Esquema 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 Importar 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 Livraria 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 Cartão Postal Cartão Postal Banheiro Banheiro Fazenda Fazenda Perdoar Perdoar Motocicleta Motocicleta Barco 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 Mãe Mãe Esquema Esquema Importar 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 Livraria Livraria Destino 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 Giro 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 Cortesia 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 Conhecer 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 Dez 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 Questionário 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 Procurar 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 Campeão 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Ter 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 Vestino Vestino Giro Giro Cortesia Cortesia Conhecer Conhecer Dez 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 Questionário Questionário Procurar Procurar Campeão 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 Ter Pesar 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 Evolução 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 Escola 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 Rabo 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 Negligenciar 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 De volta A De volta De volta De volta Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Conduzir 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 Alegria Alguia 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 Pesar Pesar Evolução Evolução Escola Escola Rabo Negligenciar Negligenciar De volta De volta Vaidade Vaidade Conduzir Conduzir Alegria Alegria Quantidade Aroma 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 Passar 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 Emburgir 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 Pescador 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 Curva 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 Tornozelo 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 Fino 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 Friado 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 Evitar 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 Acertar 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 Aroma Aroma Passar Passar Emergir Emergir Pescador Pescador Curva Curva Tornozelo Tornozelo Fino Fino Friado Friado Evitar Evitar Acertar Acertar Plutão 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 Professor 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 Atrás 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 Cobertor 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 Conta 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 Novav 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 Gato 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 Horizonte 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 Plutão Plutão Professor Professor Atrás 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 Economia Economia Cobertor Cobertor Com certeza Com certeza Com certeza Conta Conta Novav Novav Gato Gato Horizonte Horizonte Orar 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 Cama 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 Individual 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 Caos 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 Fantasma 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 Bolo 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 Casa de Fazenda Tés Mil Tés Mil Tés Mil Tés Mil Estímulo 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 Afiado 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 Orar Cama Cama Individual Individual Caos Caos Fantasma Fantasma Bolo 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Tés Mil Tés Mil Estímulo 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 Afiado 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 Cozinha 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 Balanço 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 Março 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 Compromisso 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Lavar 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 Ingrim 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 Enredo 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 Resistência 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 Excelente 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 Cozinha Cozinha Balanço 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 Março 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 Compromisso Compromisso Muito pequeno 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 Enredo Resistência Resistência Excelente Excelente Rocha 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 Sonolento 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 Tratado 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 Terça 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 Salve 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 Monotonia 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 Suspeito 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 Coragem Estrela 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 Rocha Rocha Sonolento Sonolento Tratado Tratado Terça Salve Salve Monotonia Monotonia Suspeito Suspeito Rico Rico Coragem Coragem Estrela Estrela Quer 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 Convenção 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 Olhar Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Meio 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 Maio Refeição 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 Tesouras 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 Gatinho 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 Metavol 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 Interruptor 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 Satisfeito 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 Quer Quer Convenção Convenção Olhar 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 fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Meio 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 Refeição Refeição Gatinho Tesouras 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 Gatinho 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 Metavol Metavol Interruptor 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 Satisfeito 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 Ansioso 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 A final de semana A final de semana Reveal Reveal Verval Rever Reveal 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 Queimar 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 Ponto 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 Furioso 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 Cerca 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 Descartes 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 Largura 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 Caminhar 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 Ansioso 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 A final de semana A final de semana Revelar Revelar Queimar 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 Ponto Ponto Furioso Furioso Cerca 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 Descartes 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 Largura 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 Caminhar 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 Ombro 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 Estrada 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 Resumo 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 Comum 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 Aranha 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 Passaio 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 Parece Culpa 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 Sentir 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 Renascimento 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 Estrada Resumo Resumo Comum Comum Aranha Aranha Passeio Parece Parece Culpa Culpa Sentir Sentir Renascimento Renascimento Maconha 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 Arme 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 Laits 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 Kuwu 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 spun Gov elo Gov Gov Governo Governo ля Guv Governo Governo Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Ônibus 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 Aritmética 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 Sozinho 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 Lareira 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 Maconha Maconha Arma Arma Leite Leite Cubo Cubo Governo Governo Olhar em volta Olhar em volta Ônibus Ônibus Aritmética Aritmética Sozinho Sozinho Lareira Lareira Waneca 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 Tepet 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 Universo 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 Solta 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 Partida 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 Significar 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 Biscoito 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 Calendário 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 Boneca 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 Tapete 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 Vão 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 Universo 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 Solta 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 Partida 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 Calendário Dominária Dominária Modelo 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 Orgulhoso 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 Símbolo 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 Memória 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 Libra 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 Sacrifício 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 Psicologia 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 Corrente 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 Salada 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 Rapidez 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 Orgulhoso. Símbolo. Símbolo. Memória. Memória. Libra. Libra. Sacrifício. Sacrifício. Psicologia. Psicologia. Corrente. Corrente. Salada. Salada. Rapidez. Rapidez. Pedra. 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 Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Trabalhador. 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 Trabalhador Pensar 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 Lucro 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 Despesa 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 Lixo 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 Agricultor 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 Perna 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 Estante 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 Pedra Pedra Às vezes Às vezes Trabalhador Trabalhador Pensar Pensar Lucro Lucro Despesa Despesa Lixo Lixo Agricultor Agricultor Perna Perna Estante Estante Vela 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 Cortina 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 Lirio 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 Grosso 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 Palha 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 Perseverança 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 Feio 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 Abençoe 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 Jukita 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 Rutina 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 Vela Vela Cortina Cortina Lírio Lírio Grosso Grosso Palha Palha Perseverança 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 Feio Feio Abençoe 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 Alde Jovete Jovete Ot Kundila Elogio Elogio Elegio Elegio Onda 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 Pó 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 Vats 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 Pavaria 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 Orijem 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 Noção 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 Terceiro 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 Explicação Já 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 Elogio 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 Onda 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 Vats Vats Pavaria 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 Orijem 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 Terceiro 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 Diário Processo Processo şam Semáforo 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Couro 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 Feliz 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 Poluídos 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 Castanho 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 Paz Paz Educação 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 Descente 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 Processo Processo Semáforo 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Couro 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 Escalante Ceendxxus Feliz 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 Paz Educação Educação Descente Descente Hostilidade 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 Herditariedade 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 Bússola 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 Teto 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 Sultrar 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 Policial 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 susto just sera just sera just sera quieto 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 hostilidad hostilidad hereditariedade hereditariedade bussola bussola teto teto solter solter policial policial contato 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 susto susto just sera just sera just sera quieto 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 burmeiro 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 proveja 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 saia 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 relance 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 torcer 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 lorra 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 sede 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 belay 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 salute saúl 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 bermeiro 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 proveja 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 Veja, saia, saia, relance, relance, torcer, torcer, perder. Honra, sede, balé, balé. Saúde, saúde, voz, 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 perto. Perto, perto. Perto, perto. Descasca. 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 Descerniamento. 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 Esquerda. 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 Peru. 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 Primavera. Primavera. Primavera Primavera Abraço 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 Sul 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Voz Voz Perde Perde Descasca Descasca Dicerniamento 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 Esquerda 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 Peru Peru Primavera 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 Abraço 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 Sul 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 Sala de aula Sala de aula Historiador 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 Machucar Machucar Projeto 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 Escolher 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 Lucura 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 Rio 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 Crítica 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 Reserva 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 Occultas 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 Idiota 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 Historiador Historiador Machucar Machucar Projeto Escolher Escolher Loucura Loucura Rio Rio Crítica Crítica Reserva Reserva Ocultar Ocultar Idiota 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 Sobre 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 Sheat Sheat Shat Shat Shityap Chateado 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 Prazer 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 Onexniv 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 Rosa 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 Melancia 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Importam 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 Incomodar 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 Sobre Sobre Chato Chato Chateado Chateado Prazer Prazer Boneco de neve Boneco de neve Rosa Rosa Melancia Melancia Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Importam Importam Incomodar 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 Restejar 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 Colina 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 Casico Casaco 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 Laranja 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 Propriedade 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 Deserto 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 Tonete 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 Vieta 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 Porcento 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 Azul 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 Restejar 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 Colina Colina Casaco Casaco Laranja Laranja Propriedade Propriedade Deserto 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 Toilete 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 Vieta 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 Porcento 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 Azul Azul Lábio 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 Viagem 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 Inverno 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 Curiosidade 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 Resoluto 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 Convenência 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 Vestido 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 Campanha 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 União 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 Ciúmes 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 Lábio Lábio Viagem Viagem Inverno Inverno Curiosidade 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 Resoluto Resoluto Conveniência Conveniência Vestido 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 Camanha União União Ciúmes Ciúmes Biografia 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 Guarda 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 Piscina 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 Impulso 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 Vênus 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 Estação 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 Política 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 Boné 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 Abaixo 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 Pogás 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 Biografia Biografia Guarda Guarda Piscina Piscina Impulso Impulso Vênus Vênus Estação Estação Política Política Boné 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 Abaixo 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 Pogás 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 Sujeito 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 Talento 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 Bravura 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 Peito 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 Pombo 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 Luta 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 Enfermeira 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 Dezembro 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 Aventura 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 Abóbora 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 Sujeito Sujeito Talento Talento Bravura Bravura Peito Peito Pombo Pombo Luta Luta Enfermeira Enfermeira Dezembro Dezembro Aventura 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 Abóbora Abóbora Pópto 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 A Regra A Regra A Regra A Regra A Regra Religioso 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 Cientista 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 Acho 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 Me 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 Hora 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 Durante Durante Público 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 Repetit 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 Pobbed POPT REGRA REGRA RELIGIOSO RELIGIOSO CIENTISTA CIENTISTA ACHO ACHO MIM MIM HORA HORA DURANTE DURANTE PÚBLICUM PÚBLICUM REPETIR REPETIR LARGO 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 ALUNA 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 JARDA 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 BÁRBARO BÁRBARO ERA 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 NÉTRO 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 HONESTO 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 PERFEITO 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 Sabedoria 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 Unificar 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 Largo Largo Aluna Aluna Jarda Jarda Bárbaro Bárbaro Era Era Néutro 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 Honesto Honesto Perfeito 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 Sabedoria Sabedoria Unificar 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 Congelar 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 Vido 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 Pé Vido Vido Pé Pé Eceita 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 Mil 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 Unicórnio 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 Seir 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 Juiz 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 Tráfego 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 Cução 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 Pintura 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 Congelar 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 Vida do pé Vida do pé Aceita Aceita Mil 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 Unicórnio 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 Sair Sair Juiz 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 PINTURA APARTAMENTO 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 BORDA 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 VIVO 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 MILHA 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 MITO 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 CETAR 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 INDEPENDENTE INDEPENDÊNCIA 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 Faço 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 Movimento 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 Inteligência 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 Apartamento Apartamento Borda Borda Vivo Vivo Milha Milha Mito Mito Sentar 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 Independência Independência Faço 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 Movimento Movimento Inteligência 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 Habilidade 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 Pólo, 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 CURSO, 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 CEMENTE, SIMENTE, 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 PONT, 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 LINDO, 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 METAD, 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 NOV, 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 CONTAGEM, 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 POLGARSE, 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 HABILIDADE, POL, PÓLO, CURSO, 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 COOK, PONT, 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 LINDO, LINDO, METADE, METADE, 9 9 Contagem Contagem Polgar Polgar Falhou 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 Júpiter 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 Solteiro 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 Travesseiro 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 Desde há Desde há Desde há Desde há O olhar O olhar O olhar Impressão 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 Instalar Estalar 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 Completo 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 Legal 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 Falhou Falhou Júpiter 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 Solteiro Solteiro Travesseiro 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 Desde há Desde há O olhar O olhar O olhar Impressão Impressão Estalar Estalar Completo Completo Legal Legal Estar 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 Fort 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 Adulto 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 Inteligente 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 Manhã 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 Fita 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 Montanha 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 Útil 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 Médico MÉDICUM 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 IMPOR 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 ATOR ATOR FORTE FORTE ADULTO ADULTO INTELIGENTE INTELIGENTE MANHÃ MANHÃ FITA FITA MONTANHA MONTANHA ÚTIL ÚTIL MÉDICUM MÉDICUM IMPOR IMPOR VELOZES 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 VOLIE BOL JOLLEE BOL EMBOR 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 Prever, 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 unha, 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 rude. Rose, 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 Castelo, 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 Castelo. Alto, 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 Alto. Casar, 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 Casar. Aeroporto, Aeroporto, Aeroporto. Velozes, Velozes. Volaibol, Volaibol. Lembrar, Lembrar, Prever, prever, unha. Unha, Unha, Rose, Rose, Castelo, Castelo. Alto, 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 Casar, Casar, Aeroporto, Aeroporto, Fábrica. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado Universidade 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 Relaxar 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 Atriz 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 Seco 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 Seu 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 Concentrado 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 Prejuízo 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 Fábrica Fábrica Desenho animado 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 Atriz Seco Seco Seu Seu Concentrado Concentrado Caloroso Caloroso Prejuízo Prejuízo Águia 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 Resistente 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 Período de férias Período de férias Período de férias Tartaruga 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 Luva 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 Corvo 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 Terrível 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Paredal 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 Reunir 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 Águia Águia Resistente 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 Período de Férias Período de Férias Tartaruga 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 Luva 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 Corvo 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 Terrível Terrível A florestan Cliquez Reu Reunir Reunir Camisa 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 Mastigar 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 Tensão 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 Missão 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 Acidente 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 Caverna 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 Isca 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 Decorar 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 Presente 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 Filha Filha Camisa Camisa Mastigar Mastigar Tensão Missão Missão Acidente Acidente Caverna Caverna Isca Isca Decorar 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 Presente Presente Filha 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 Irmão 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 Vazo 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 Limite 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 Permanecer 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 Rápido 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 Instrumento 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 Instrumento, detalhe, 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 quilômetro, 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 bossa, bossa, bolsa, bolsa, natureza, 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 irmão, irmão, vaso, vaso, limite, limite, permanecer, permanecer, rápido, rápido, instrumento, e instrumento, detalhe, detalhe, quilômetro, quilômetro, bolsa, 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 natureza, 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 estômago, 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 Barreira Tufon 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 Gentil 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 Armário 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 Próprio 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 Vantagem 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 Transporte 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 Cheiro 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 Inferior 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 Estômago Estômago Barreira 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 Telefone Tufon Gentil Gentil Armário 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 Cheiro Cheiro Inferior Inferior Plano 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 Prosa 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 Quadrado 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 Girafa 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 Cultura 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 Sombrio 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 Lápis 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 Advertir 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 Capacete 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 Saltar 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 Plano 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 Prosa 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 Quadrado Quadrado Lápis Girafa 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 Cultura 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 Sombrio 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 Lápis 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 Marinha Amirante Quinto 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 Ouro 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 Efeito 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 Lavo 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 Chapéu 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 Cintura 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 Femoso 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 Patriotismo 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 Marinha Marinha Almirante Almirante Quinto Quinto Ouro Ouro Efeito Efeito Lavo Lavo Chapéu Chapéu Cintura 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 Femoso Femoso Patriotismo 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 Tijela 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 Guarda-chuva 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 Realizar 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 Presidente 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 Pinhasco 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 Macaco 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 Gravata 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 Travição 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 Avô 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 Pepino 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 Tigela Guarda-chuva Guarda-chuva Realizar Realizar Presidente Presidente Penhasco Penhasco Macaco Macaco Gravata Gravata Tradição Tradição Avô Avô Tepino Tepino Osso 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 Fume 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 Domingo 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 Fumaça Fumaça. 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 Oceano. 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 Máximo. 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 Brilho. 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 Trombeta. 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 Nativo. 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 Autores. 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 Osso. 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 Fiume. Fiume. Domingo. Domingo. Fumaça. Fumaça. Oceano. Oceano. Máximo. 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 Brilho. Brilho. Trombeta. Trombeta. Nativo. Nativo. Autor Autor Dormir 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 Coelho 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 Frango 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 Contudo 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Lagoa Péle 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 Esforço 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 Rato 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 Ceturno 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 Dormir Dormir Coelho Coelho Frango Frango Contudo Contudo Escova Dental Escova Dental Lagoa Lagoa Péle 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 Esforço 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 Rato Rato Ceturno 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 Justiça 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 Liberdade 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 Ambição 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 Rompas 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 Estudioso 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 Instinto 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 Sávio 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 Tigre 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 Verde 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 Dois 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 Justiça Justiça Liberdade Liberdade Ambição Ambição Rompas Rompas Estudioso Estudioso Instinto Instinto Sábio Sábio Tigre Tigre Verde Verde Dois Dois Gevonil 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 Imaginação 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 Base 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 Dedo 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 Ritmo 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 Fácil 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 Park 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 Suéter 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 Romancista 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 Pequeno 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 Juvenil 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 Imaginação Imaginação Base Base Dedo Dedo Ritmo 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 Suéter Romancista Romancista Pequeno Pequeno Artista 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 Cantor 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 Leva 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 Queijo 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 Futebol 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 Hipocrisia 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 Torção 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 Fera 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 Recomendar 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 Alegre 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 Artista Artista Cantor Cantor Leva Leva Queijo Queijo Futebol Futebol Hipocrisia Hipocrisia Torção Torção Fera Fera Recomendar Recomendar Alegre 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 Primeiro 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 Acima 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 Cantar 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 Recuperar 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 Porta 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 Linha 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 Calça 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 Erro 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 Ensolarado 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 Enteleto 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 Primeiro Primeiro Acima Cantares Cantares Recuperar Recuperar Porta Porta Linha Linha Calça Calça R R Ensolarado 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 Enteleto Enteleto Tapagaio 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 Relógio 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 Clemente 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 Reparar 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 Congelando 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 Qualidade 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 Ventista 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 Foga 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 Kerimbo 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 Virar 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 Tapagaio Tapagaio Relógio 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 Comente 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 Reparar Reparar Congelando 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 Qualidade 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 Dentista 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 Foca 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 Vocação Alfaiate 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 Serviço 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 Pai 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 Ninho 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 Buracum 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 Pes 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 Sopa 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 Filh 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 Fr socially Vocação Alfaiate Alfaiate Serviço Serviço Pai Pai Ninho Ninho Buraco Buraco Pés Pés Sopa Sopa Queixo 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 Desistir 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 Questão 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 Cerveja 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 Mão 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 Espaço, 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 espaço. Espaço, 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 Honestidade 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 Quase 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 Laboratório 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 Queixo Queixo Desistir Desistir Questão Questão Cerveja 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 Mão Mão Espaço 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 Foto 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 Honestidade Honestidade Quase 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 Laboratório 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 Acordado 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 Crescimento 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 Glória, 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 Durido, 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 Durido. Supermercado 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 Campo 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 Tópico 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 Máquina 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 Solo 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 Mapa 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 Acordado 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 Crescimento 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 Glória 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 Durido Durido Supermercado Süpermercado Supermercado Sim Crescimento Crescimento Filса L freeze License Crescimento Máquina Solo Solo Mapa Mapa Cidade 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 Fogo 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 Quente 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 Barato 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 Soldado 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 Joia 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 Introduzir 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 Coisa 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 Amarbo 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 Confiança 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 Cidade Cidade Fogo Fogo Quente Quente Barato Barato Solgado Soldado Joia Joia Introduzir Introduzir Coisa Coisa Amarbo Amarbo Confiança Confiança Derramar 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 Sábado 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 Opinião 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 Alto, 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 vinho, 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 vinho. Morrer de fome. Morrer de fome. Corre, corre, corre. Corre, pesado, 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 pesado. Modéstia, 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 derramar, derramar, sábado. Sábado, opinião, opinião, possível, possível, alto, alto, vinho. Morrer de fome, morrer de fome. Corre, corre, pesado, pesado. Modéstia, modéstia, atitude, atitude, atitude. Corpo, 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 corpo. Dor, dor, dor. Destruir-se. 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 Concurso. 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 Teoria. 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 Desgosto Tubarão 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 Detectares 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 Construir 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 Atitude Atitude Corpo Corpo Dor Dor Destruir Destruir Concurso Concurso Teoria 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 Desgosto Desgosto Tubarão 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 Detectares 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 Construir Construir Afetares 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 Leve 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 Uralha 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 Doces 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 Função 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 Manteiga 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 Tempo 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 Lento 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 Elegância 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 Tradicional Afetar Leve Oralha Oralha Doces Doces Função Função Manteiga Manteiga Tempo Tempo Lento Lento Elegância Elegância Tradicional Tradicional Exercício 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 Estúpido 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 Membro 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 Proposito Propósito 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 sangue, 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 homenagem, homenagem. transportar escriturário 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 urso 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 salto 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 exercício exercício estúpido estúpido membro membro propósito propósito sangue 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 homenagem homenagem transportar 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 escriturário 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 urso 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 salto 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 museu 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 porco 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 ferramenta 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 Toalha 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 Difícil 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 Cabelo 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 Músico 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 Superar 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 Verão 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 Enigma 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 Museu Museu Porco Porco Ferramenta Ferramenta Toalha Difícil Difícil Cabelo Cabelo Músico Músico Superar Superar Verão Verão Enigma Enigma Rhinoceronte 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 Via 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 Classificação 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 Camelo 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 Armadilha 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 Precisar 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 Conquista 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 Inventar 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 Trabalhos 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 Teatro 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 Rhinoceronte Rhinoceronte Via Via Classificação 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 Camelo Camelo Armadilha Armadilha Precisar 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 Conquista 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 Inventar 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 Trabalhos 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 Fortaleza 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 Galeria 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 Conhecimento 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 Magia 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 Crise 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 Altura 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 Fantasia 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 Choque 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 Desperdício 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 Vizinho 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 Fortaleza Fortaleza Galeria 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 Conhecimento 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 Magia Magia Clim Tom Clim Clim Trim Altura Fantasia Fantasia Choque Choque Desperdício Desperdício Geladeira 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Paixão 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 Trancar 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 Violento 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 Prática 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 Massante 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 Perigoso 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 Tormentoso 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 Geladeira Geladeira Arranha-seu 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Paixão 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 Trancar Trancar Violento Violento Prática Prática Massante Massante Perigoso Perigoso Tormentoso Tormentoso Truque 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 Ódium 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 Insistir 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 Propaganda 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 Orrón 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 Natação Cinzento 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 Rugar 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 Pulvisão 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 Pia 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 Truque Truque Ódium Ódium Insistir Insistir Propaganda Propaganda Horror 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 Natação 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 Cinzento Cinzento Rugar 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 Pulvisão 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 Pia Pulvisão 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 Dom. 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 Tumulto. 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 Sobrevivência. 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 Viado. 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 Veado Incluir 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 Caracol 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 Sólido 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 Solitário Sólido 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 Aviante 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 Compositor 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 Dom Dom Tumulto Sobrevivência Sobrevivência Veado Veado Incluir Incluir Caracol Caracol Solido Solido Solitário Solitário Aviante Aviante Compositor Compositor Ainda 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 Desenhar 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 Permitir 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 Generosidade 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 Tarde 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 Ândino 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Vacho 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 Tímido 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 Ainda Ainda Ordem 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 Desenhar 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 Permitir Permitir Generosidade 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 Tarde 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 Ângulo Ângulo Tímido 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 Espécis 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 Obstáculo 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 Calamidade 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 Outono 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 Pé 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 Deficiência 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 Frustração Coruja 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 Caridade 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 Pumão Pulmão 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 Espécies Espécies Obstáculo Obstáculo Calamidade Calamidade Utónum 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 Pé Pé Deficiência Deficiência Frustração Frustração Coruja Coruja Caridade 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 Pulmão 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 Fresco 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 Condutor 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 Simbolizar Simbralizar 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 Espelho 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 Anel 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 Eutricidade 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 Enveja 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 Piloto 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 Cuidado 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 Seguro 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 Fresco 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 Condutor Condutor Simbralizar Simbralizar Espelho 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 Inveja. Piloto. Piloto. Cuidado. Cuidado. Seguro. Seguro. Abelha. Ebalha. 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 Potraun. 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 Definição. 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 Período. 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 Tocar. 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 Escopo. 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 Justa. Justa Relíquia Deslizar 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 Sem 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 Abelha Abelha Patrão Patrão Definição Definição Período Período Tocar Tocar Escopo Escopo Justa Justa Relíquia 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 Deslizar Deslizar Sem 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 Navio 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 Lançar 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 Profundidade 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 Masculino 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 Parede 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 Diário 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 Favor 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 Herói 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 Restaurante 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 Diamante 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 Navio Navio Lançar Lançar Profundidade Profundidade Masculino Masculino Parede Parede Diário Diário Favor Favor Herói Herói Restaurante Restaurante Diamante Diamante Estilo 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 Prevalecer Prevalecer Setembro 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 Transmitir 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 Complexo 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 Revolução 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 Lenda 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 Febre 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Ocupado 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 Estilo Estilo Prevalecer Prevalecer Setembro Setembro Transmitir Transmitir Complexo Complexo Revolução Revolução Lenda Lenda Febre Febre Cadeira de rodas Cadeira de rodas Ocupado Ocupado Sensato 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 Atividade 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 Exibição 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 Gravidade 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 Triste 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 Responsabilidade 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 Gravidade 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 grama nadar 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 grosseiro 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 sensato 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 atividade atividade exibição exibição a régua a régua gravidade gravidade triste triste responsabilidade 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 grama grama nadar 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 grosseiro 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 profundo 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 civilização 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 literatura 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 ilha 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 Pauzinhos 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 Facto 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 Infância 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 Ganso 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 Explorador Explorador Profundo Profundo Civilização Civilização Cereja Cereja Literatura Literatura Ilha 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 Pauzinhos Pauzinhos Facto 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 Infância 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 Ganso 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 Explorador 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 Sorvete 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 Juntz 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 Germe 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 Abrir 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 Garagem 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 Balaia 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 Copo 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 Motorista 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 Dirigir 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 Curar Curar Sorvete Sorvete Junte-se Junte-se Germe Germe Abrir Abrir Garagem Garagem Balaia 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 Copo Copo Motorista Motorista Dirigir Dirigir Permissão 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 Fluxo 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 Dipárdum 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 De várias De várias De várias De várias Divertido 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 Fúria 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 Como Eva Mueva 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 Troca 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 Lixo 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 Permissão Permissão Fluxo Fluxo Tio Pardo Tio Pardo De várias De várias Divertido Divertido Fúria Fúria Moeda Moeda Troca Troca Lixo Lixo Pepele Pepele Rua A Rua A Rua A Rua É Normal É Normal É Normal É Normal Dente 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 Ativo 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 Palco Cintoes 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Novo 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 Ver 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 Desgraça 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 A rua A rua É normal É normal Dente Dente Ativo Ativo Palco Palco Simples Simples Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Novo Novo Ver Ver Desgraça Desgraça Milho 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 Estudo 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 Vaira 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 Lugaz 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 Aumentar Aumentar Resolver 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 Espero 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 Maio 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 Sobrinho 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 Violinista 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 Milho Milho Estuto Estuto Beira Beira Ligás Ligás Aumentar Aumentar Resolver Resolver Espero Espero Meio Maio Sobrinho Sobrinho Violinista Violinista Cobertura 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Pessageiro 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 Precioso 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 Limitar 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 Carne 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 Cheveiro 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 Pausa 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 Gis 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 Acelera 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 Cobertura 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Pessageiro Pessageiro Precioso 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 Limitar 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 Carne 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 Cheveiro Cheveiro Pausa Pausa Gis Gis Cheleira Cheleira Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Galinha 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 Joelho 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 Retorna 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 Empresa 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 Beleza 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 Vidro 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 Falar 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 Fortuna 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 De Praia De Praia De Praia De Praia De Praia De Praia Caixa de Correio Caixa de Correio Galinha 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 Empresa Beleza Beleza Vidro Vidro Falar Falar Fortuna De praia De praia Val 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 Ganhar 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 Biocum 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 Molhado 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 Pato 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 Onça 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 Estrangeiro 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 Plástico 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 Arrepender-se 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 Val Val Ganhar Ganhar Biogum Biogum Molhado Molhado Pato 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 Onça Onça Anual Anual Estrangeiro Estrangeiro Plástico Plástico Arrepender-se 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 Quatro 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 Nhoca 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 Emoção 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 Poema 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Convite 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 Garganta 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 Cinto 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 Segredo 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 Joalharia Joalharia Quatro Quatro Minhoca Minhoca Emoção Emoção Poema Poema Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Convite 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 Garganta 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 Sinto 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 Segredo Segredo Educavo 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 Educado Nucanismo 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 Cheio 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 Ciência 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 Atual 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 Visão 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 Chuteiras 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 Harmonia 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 Hábito 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 Bateria 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 Educado Educado Mecanismo 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 Cheio 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 Ciência Ciência Cine Às Larlido Cine lone Harmonia, harmonia, hábito, hábito, bateria, bateria, osso, 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 pescaria, 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 aluguel, 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 aluguel. Son, son, son. Garrafa, 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 garrafa. Remédio, remédio, remédio. Sol, 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 sol. Lobo, lobo, lobo. Treinador, 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 treinador. Bilhete, 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 osso, osso, pescaria. Pescaria, aluguel, aluguel. Sol, 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 garrafa, garrafa. Remédio, remédio. Sol, 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 sol. Só Lobo Lobo Treinador Treinador Bilhete Bilhete Cinco 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem-sucedido. Que personagem? Que personagem? Que personagem? Que personagem? Bravo. 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 Louco. 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 Tendência. 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 Influência. 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 Fígado 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Perulento 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 Cinco Cinco Bem sustido Bem sucedido Que personagem Que personagem Bravo Bravo Louco 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 Tendência Tendência Influência 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 Fígado 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 Sala de estar Sala de estar Barulhento 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 Razo 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 Mobília 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 Deleitado 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 Gravitação 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 Necessário 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 Temperatura 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 Estacionamento 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 Trem 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 Lacunha 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 Arquiris 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 Mobília. Deleitado. Deleitado. Gravitação. Gravitação. Necessário. Necessário. Temperatura. Temperatura. Estacionamento. Estacionamento. Trem. Trem. Lacuna. Lacuna. Arquiris. Arquiris. Andorinha. 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 Engenheiro. 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 Económico. 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 Econômico. Quadra. 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 Romance. 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 Irma. 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 Pipa. 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 Exemplo. 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 Recioso. 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 Cachecol. 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 Andorinha. Andorinha. Engenheiro. Engenheiro. Econômico. 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 Quadra. Quadra. Romance. Romance. Irmã. Irmã. Pipa. 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 Exemplo. Exemplo. Recioso. Recioso. Cachecol. Cachecol. Parada. 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 portão facilmente ferver 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 muito 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 Estornauta 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 Negrao Negrau 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 Pontapé 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 Camisola 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 Calçada 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 Parada Parada Portão Portão Facilmente Facilmente Ferver Ferver Muito Muito Estornauta 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 Negrau Negrau Pontapé 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 Camisola 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 Calçada Calçada Junho 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 Adormecido 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 Substição 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 Especial 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 Único Unicum 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 Fom Fome 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 Persuadir Persuadir Refúgio 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 Luxo 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 Multidão 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 Junho Junho Adormecido 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 Fome Fome Persuadir Persuadir Refúgio Refúgio Luxo Luxo Multidão Multidão Pente 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 Residir 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 Limpar 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Colhaita Meçã 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 Cego 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 Raiva 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 Respeito 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 Rejeitar 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 Pente Pente Residir Residir Limpar 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 Felicitar 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 Maçã 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 Sego 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 Raiva 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 Respeito Respeito Rejeitar Rejeitar Triunfum 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 Nutrição 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 Abelir 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 Fundição 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 Mesa 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 Globo 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 Casamento 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 Violão 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 Fruta 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 Empurrar 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 Triunfo Triunfo Nutrição Abelir Abelir Fundição Fundição Mesa Mesa Globo Globo Casamento Casamento Violão Violão Fruta Fruta Empurrar 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 Adicionar 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Virtude Virtude Esticam 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 F себя Esticam 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 Colher Colher Criativo 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 Relâmpago 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 Nuvem 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 Veículo 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 Adicionar Adicionar Ao controle Ao controle Virtude Virtude Esticam Esticam Carteiro Carteiro Colher Colher Criativo 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 Relâmpago 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 Nuvem Nuvem Veículo Veículo Comida 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 Antigo 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 Privilégio 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 Limão 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 Tecnologia 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 Método 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 Gosto 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 País 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 Danificar 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 Discutir 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 Comida Comida Antigo Antigo Privilégio Privilégio Limão Limão Tecnologia Tecnologia Método Método Gosto Gosto País País Danificar Danificar Discutir Discutir Minguem 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 Vejo 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 Gastar 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 Desafio 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 Exposição 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 Colograma 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 Novembro 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olho para durante 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 pão 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 ninguém ninguém vejo vejo gastar gastar desafio desafio exposição exposição quilograma quilograma novembro novembro Olho para Olho para Olho para grande grande pão pão uniforme 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 recebêr 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 ventoso 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 seis 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 6 Explorar 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 Compartilhar 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 Criança 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 Experiência 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 Caro 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 Uniforme 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 Receber Receber Lançamento 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 Ventoso Ventoso Seis 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 Explorar 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 Compartilhar 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 Criança Criança Experiência Experiência Caro 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 Explor 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 Aplaudir Costela 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 Água 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 Timor 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 Brigo 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 Toque 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 Fócu 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 Clima 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 Brúcha 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 Aplaudir Costela Costela Água Água Timor Timor Brigo Brigo Toque Toque Fócon Fócon Clima Brusa Brusa Guardenap Guardenap País 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 Cozinhar 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 Olho 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 Dificuldades 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 No grito Menogrito 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 Avião 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 Morango 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 Errado 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 Perfissão 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 Passatempo 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 País País Cozinhar Cozinhar Olho 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 Dificuldades Dificuldades Menogrito Menogrito Avião 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 Alião Avião Avião Guiim Morango Avião Morango Marango Corredo Errado. Perfissão. Perfissão. Passatempo. Passatempo. Cenoura. 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 Cefanhoto. 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 Ampliar. 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 Gigante. 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 Nuivar 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 Gênio 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 Metrô 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 Farmacia 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 Cabeça 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 Fundo 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 Cenoura 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 Cofanhoto 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 Ampliar 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 Gigante Gigante Nuivar Nuivade Gênio Gênio Metro Metro Farmacia Farmacia Cabeça Cabeça Fundo Fundo Voar 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 Aperto 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Julho 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 Serpente 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 Fraco Fraco Quarta-feira 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Frequentemente 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 CRIATURA 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 VOAR VOAR APERTO APERTO EM GERAL EM GERAL JULHO JULHO SERPENTE SERPENTE FRACO QUARTA-FEIRA QUARTA-FEIRA SALA DE JANTAR SALA DE JANTAR SALA DE JANTAR FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE CRIATURA CRIATURA PONT 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 Ponte Morto 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 Imagina 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 Comando 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 Preconceito 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 Lua 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 Ultronicum 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 A FUTURO SAGRADO 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 CONSTRUÇÃO 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 PONTE PONTE MORTO MORTO IMAGINA IMAGINA Comando Comando Preconceito Preconceito Lua Lua Electrónico Eletrónico A futuro A futuro Sagrado Sagrado Construção Construção Inicial 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 Tapeligianicum 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 Contemporâneo 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 Vício 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 Tapeligianicum 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 Entrar Chevoso 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 Violino 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 Darf 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 Três 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 Inicial Inicial Tapel higiânico Tapel higiânico Tapel higiânico Contemporâneo Contemporâneo Vício Vício Pauzinho Pauzinho Entrar Entrar Chevoso 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 Violino 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 Garfo 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 Três Três Pesadelo 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 touro ajuda 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 picante 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 porto 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 aipo 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 mágico 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 passado 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 redação 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 dragão 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 Pesadelo Pesadelo Touro Touro Ajuda Ajuda Picante Picante Porto Porto Aipo Aipo Mágico Mágico Passado Passado Redação Redação Dragão Dragão Fumaz 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 Entrega 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 Ampla 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 Braço 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 Tia 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 Banco 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 Comedia 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 Cerebro 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 Caneta 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 Diferente 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 Entrega. Ampla. Ampla. Braço. Braço. Tia. Tia. Banco. Banco. Comédia. Comédia. Cérebro. Cérebro. Caneta. Caneta. Diferente. Diferente. Ocidental. 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 Frase. 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 Centímetro. 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 Parceria. 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 Oito. 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 Veia. Veia. Bahia. Bahia. Sistema. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Torta. 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 Oficial. 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 Ocidental. Ocidental. Frase. Frase. Centímetro. Centímetro. Parceria. Parceria 8 8 Bahia Bahia Sistema Sistema Pedir emprestado Pedir emprestado Torta Torta Oficial Oficial Espírito 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 Caderno 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 Importante 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 Cavalo 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 Sujo 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 Mar 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 Dificuldade 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 Texta Pânico 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 Desvaneça 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 Espírito Espírito Caderno Caderno Importante Importante Cavalo Cavalo Sujo Sujo Mar Mar Dificuldade Dificuldade Texta Texta Pânico Pânico Desvaneça Desvaneça Biblioteca 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 Crosta 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 Outubro 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 Existência 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 Genela 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 Abril 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 Batata 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 Vanhaira 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 Médio 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 Bumbeiro Bumvairo Biblioteca Crosta Outubro Outubro Existência Existência Genela Genela Abril Abril Batata Batata Banheira Banheira Médio Médio Bombeiro Bombeiro Chave 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 Um 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 História Histórdia 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 Calção 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 Veja 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 Caminhão 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 Acreditam 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 Desajo 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 Cansado 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 Circunstância 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 Chave Chave 1 1 História História Calção Calção Veja Caminhão Caminhão Acreditam Acreditam Desejo Desejo Cansado Cansado Circunstância Circunstância Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Boca 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Lenço 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 Helicóptero 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 Pogada 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 Forno 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 Candidato 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 Pera 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 Sal 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 Um mercado Um mercado Boca Boca Meio ambiente Meio ambiente Lenço Lenço Helicóptero Helicóptero Pugada Forno Forno Candidato Candidato Pera Pera Sal Sal Vaca 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 Sal 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 Sabores Documentário 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 Transmissão Ganância 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 Temporada 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 Basquetebol 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 Branco 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 Prosperidade 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 Vaca 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 Chá Chá Cebores Cebores Documentário 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 Transmissão Transmissão Ganância Ganância Temporada 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 Basquetebol 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 Branco 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 Prosperidade Prosperidade Propor 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 Igreja 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Misturar 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 Terra 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 Imenso 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 Auditório 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 Comprimento 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 Olhar 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 Propor Propor Igreja Igreja Em breve Em breve Em linha Rita Em linha Rita Misturar Misturar Terra Terra Imenso 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 Auditório Auditório Comprimento Comprimento Olhar 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 Comparecer 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 Bastão. 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 Apagador. 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 Carteira. 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 Golf. 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 CERCO. 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 ESPADA. 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 REGISTRO. 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 Repolho. Tosse. 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 Comparecer. Comparecer. Bastão. Bastão. Apagador. Apagador. Carteira. Carteira. Golf. Golf. Cerco. Cerco. Espada. Espada. Registro. Registro. Repolho. Repolho. Tosse. Tosse. Folha. 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 Escala. 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 Reino. 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 Continuar. 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 Piquenique. 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 Aguarde-se. 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 Meleão. 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 Preparar. 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 Neavita. 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 Ambulância. 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 Folha. 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 Escala. Escala. Reino. Reino. Continuar. Continuar. Piquenique. Piquenique. Aguarde. Aguarde. Meleão. 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 Ambulância Afeição 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 Avô 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 Cotevelo 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 Cadeira 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 Lir 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 Puxar 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 Coxa 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 Adoração 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 Lesse Puxando Presa Puxar Presa 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 Escritório 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 Afeição Afeição Avô Avô Cotevelo Cotevelo Cadeira Cadeira Ler Ler Puxar Puxar Coja Adoração Adoração Pressa Pressa Escritório Escritório Sobreviver 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 Secum 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 Século Mês 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 Meia-noite 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 Proteger 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 Velho 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 Monumento 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 Primo 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 Implorar 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 Suco 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 Sobreviver Sobreviver Século 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 Mês Mês Meia-noite 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 Primo Implorar Implorar Suco Suco Livro 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 Sair 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 Nublado 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 Presunção 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 Motivo 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 Conforto 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 Desapontado 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 Placa 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 Escalar 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 Capaz, 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 livram, livram, sair, sair, sair. Nublado, nublado, presunção, presunção, motivo, motivo, conforto. Desapontado, desapontado. Placa, placa, escalar, escalar. Capaz, capaz. Placa, placa. Perfeitas. Placa, placa. Placa, placa. Placa, placa.